Um estudo de opinião pública realizado pela Paranapesquisas detalhou a atual situação da eleição municipal em São Paulo em diversos cenários. Vamos ver. Em um primeiro cenário, se as eleições para prefeito de São Paulo fossem hoje, parte da população escolheria Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eles ficaram praticamente empatados, com 32 e 30,1% respectivamente. A terceira opção mais votada foi Tabata Amaral, mas mesmo assim com um total de 9,6%. Na sequência, vem a candidata Marina Helena com 5,9%, Kim Kataguiri com 5,7% e Altino com 1%. Não se sabe e não respondeu, são 6,1%. Já votos nenhum, nulos e brancos, 9,6%. Em um segundo cenário, a pesquisa tirou somente o candidato Kim Kataguiri, que foi o segundo menos votado na primeira pesquisa. Com essa nova situação, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos ainda lideraram a pesquisa. Ricardo Nunes com 34,3%, Guilherme Boulos com 30,6%, Tabata Amaral com 10,5%, Marina Helena com 6,3% e Altino com 1,3%. Não se sabe e não respondeu, 6,7%. Já votos nenhum, nulos e brancos, 10,3%. Já no primeiro cenário, para o segundo turno, agora com os dois candidatos preferidos. Ricardo Nunes seria o vencedor com 46% dos votos, contra 39,1% de Boulos. Não se sabe e não respondeu, representa 5,4%. Já votos nenhum, nulos e brancos, são 9,5%. No segundo cenário, a disputa foi entre Ricardo Nunes e Tabata Amaral. Ainda liderando, Ricardo Nunes levaria com 48,4% contra 30% de Tabata. Não se sabe e não respondeu, 7,5%. Já votos nenhum, nulos e brancos, 14,1%. No terceiro cenário, a disputa é entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Agora sem Ricardo Nunes. Boulos, nessa situação, seria eleito com 43,3% dos votos. Já Tabata ficaria com 34,3%. Não sabe e não respondeu, são 6,6%. Já votos nenhum, nulos e brancos, 15,8%. O estudo realizado pela Paraná Pesquisas também fez uma pesquisa de avaliação e aprovação de Ricardo Nunes à frente da Prefeitura. Segundo os dados, a gestão dele está sendo ótima e boa para 36,7%. Regular, 35,6%. Ruim e péssima para 25,8%. Não sabe e não opinou, 1,9%. 59,4% aprovam a gestão e 36,4% desaprovam. Não sabem ou não opinaram, 4,1%. A pesquisa tem grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,7 pontos percentuais. 1.350 eleitores foram ouvidos entre os dias 13 e 18 de março.